A Valentil Força de Defesa Timor-Leste, FFDTL, no componente de formação no terreno, comemora aniversário Badalassanulo Recensia, mas bebe-se a soro dificuldade de Barac e a Cira de Serviço. Questão nato hoje, comandante componente de formação no terreno, Tanente Coronel Infantria, Cesário Salustino Marçal Simenez Haxolo, mas jornalista Cira Wengera remata a cerimônia aniversário Badalassanulo Recensia e a centro de formação e treinamento mitinero Quartanem. Nedean durante a existência componente de formação no treino, Neve Ohi comemora aniversário Badalassanulo Recensia durante a soro dificuldade de Barac Tebes. Com certeza, durante a existência componente de formação no treino, Neve Ohi comemora aniversário Badalassanulo Recensia, dificuldade de Barac e Cira Wengera, principalmente a minha infraestrutura, Neve Ohi comemora aniversário Badalassanulo Recensia, principalmente as pessoas que estão no treino, Neve Ohi comemora aniversário Badalassanulo Recensia, dificuldade de Barac e Cira de Serviço. A gente tem dificuldade, mas a componente de formação treino, o ISA, formação, EMA, CMA. Nessem, meus recursos humanos nebem aqui, dificultamos o centro de formação treino, a gente transforma a reforma, EMA, CMA, precisa e a gente, meus, no MEUS, mas beleza, facilita EMA, no nível de ralotividade, Sodiak. E a Fatinga Nessem, representante cefe major general, Nere Anantimor, cefe inspector geral, FFDTL, Brigadeiro General, Coronel Siménez Maunana Hateten, Ohin Lohron Hanessem, componente de formação, o treino, e aniversário, Badalas, Anorosencia, Ona, Uluxiramos, Lihusi, Fatin, Nema, Khoriba, Iha, Quartel. Ohin Almay representa cefe major general, e a gente accepting a faim com prehausen, sempre toda Maria, ela só realizada com cheers, Marobo Kita Corabora, e muitas vezes somos pessoas, mas estamosняmos com asesores dos japoneses, estrangeiros, treinamento, treinamento, treino, treino. Treino comandante Liliu comandante Siratui Ramutu. Eu fiz a neta Costa, STL News. Obrigado.